Oi pessoal, estamos aqui no Porto Mucajituba, pessoal, mas aqui não é o Sururuchuma, aqui é Porto Mucajituba Foi 2 ou foi 3 siris, né? 4, a primeira talapeada veio 4 siris Gente, é o seguinte, hoje a gente tá aqui atrás do camarão pitú A gente vai ver se vai pegar pelo menos um pra mostrar pra vocês Minha vida, olha o sapato, olha aí ó, já melhorou, já dá um pedaço de peixe prata pra trás Peguei a rede pelo menos, bateu na linha Esse aqui, ele tá mago de estar fazendo papel Pessoal, esse arraste veio uma cara a pedra É devagarzinho, devagarzinho, que a preguiça aumenta mais aqui Bora ver aquele tocou ali, tá com cara aqui Agora sim Mas não pega um pouco não, só não pega muito, muito, muito Pessoal, nós decidimos acampar bem aqui, nós estamos andando Nós estamos andando muito, não estamos pegando nada Aí decidimos parar bem aqui, senão a gente podia desmaiar daqui Que tá mais lá pra baixo Eita Eita Pessoal, bota aí no comentário se vocês querem ver mais acampamento Nessa semana aqui Estamos preparando um aí, massa demais Com bastante ação Pessoal, o resultado da pescada e do Acamparado até agora é esse aqui Pegamos um camurim Um peixe prata Uma carabitanga Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete siri Vamos fazer o fogo aqui mesmo Estão bem no meio do lago, muito vento Vamos ver se eu pego siri É, siri, é um caranguei, gente Que o Mangue daqui geralmente não tem Mas eu vejo se eu acho menos dois Suru também não tem Vamos fazer o fogo bem aqui Aqui nós estamos se virando de todo jeito Porque está muito agoniante Só depois de muita luta A gente conseguiu A gente tem que virar ele pra cá sim A gente conseguiu acender o fogo Agora é o seguinte Aproveitar, como tem pouca lenha Pelo menos até agora Vai jogar o siri Vamos ver se eu acho Pelo menos até agora Pelo menos até agora Alguém pediu lenha Bom, nós estamos no melhor lugar Aí Passei minha perna ali no maosto Dava logo no peixe Vai na sua peixe no trânsito inteiro Não é nem no sal Ficava uma olhinha Olha o Igor dizendo Não Só tremei mesmo Passar de boa Esses mauricinhos Mauricinhos da Shopee Mordilisos São demais Mauricinhos da Shopee Tem muito por aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se é almoçar, é almoçar. Não sei, não. Não sei, não. Não, não, não Não, não, não Não, não, não Também Não, não, não Não, não Amarela Amarela venceu Amarela venceu A pessoa que derrubasse Chegou a hora que está em um lugar muito difícil Já me cortei umas duas vezes Vou experimentar Ciri de queijo Isso ainda não sei não É hora que vai dar umas seis horas, né? Vai ser Fome até o casco Estou com fome na brincadeira Estou com fome na brincadeira Apesar da dificuldade, gente Pessoal, a comida está muito gostosa Eu tenho preferência de comida assim, simples Ciri de água no sal E o peixe só com sal assado Mais um bom TP também é bom Está gostoso, viu? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Vocês viram aí que a batalha foi grande Se o Beste é andecido por Sururuti O Sururuti fica mais ali, gente Mas como ele já havia muito cansado Ou a gente voltava Ou a gente Não voltava A gente veio para cá Fez o preparo Foi bem simples Mas o canal traz a aventura E hoje foi aventura Hoje não foi tanta fartura Não foi um vídeo longo Mas foi muita aventura Muito obrigado, pessoal Um abraço a todos vocês Que Deus nos abençoe Até a próxima